Salve rapaziada, como vocês estão? Aqui quem tá falando, como vocês já sabem, é o Batata. E hoje eu vim falar sobre a negociação do Keno com o Atlético Mineiro. Por que que... Muita gente pergunta pra mim, né? O Batata, por que o Keno não veio pro Palmeiras? E hoje eu consegui uma informação, né? O repórter Leandro Boldakian, ele trouxe uma informação que o Palmeiras optou pela vinda do Rony. O Palmeiras optou pelo Rony, então o Palmeiras optando pelo Rony, descartou totalmente a contratação do Keno, né? E o Palmeiras viu que no Rony, um jogador mais novo, né? Um jogador que não teve muitas contusões, né? Igual o Keno teve. Então o Palmeiras teve que escolher, né? E acabou escolhendo pela contratação do Rony, que já veio, né? Então o Palmeiras nem entrou, acho que, nessa briga pelo Keno, né? Foi mais uma questão de opção, né? Então muita gente tá brava com o Palmeiras, né? Por que que o Palmeiras não foi atrás do Keno? Por que que o Palmeiras não trouxe? Então um dos porquês, acho que o maior porquê é por causa disso, né galera? Por causa que o Palmeiras optou pelo Rony, né? Um jogador que tem um futuro aí pela frente ainda, não deu nem pra ver o futebol dele ainda. E deixou o Keno de lado. Então gostaria também de saber aí de vocês, o que que vocês acham, né? Sobre isso. E uma outra notícia, né? Essa é meio fofoca, né rapaziada também. No canal do Fred, né? Dos Impedidos, o Neymar assistiu um jogo com o Fred, né? O jogo Palmeiras e Corinthians. Eu nem cliquei, na verdade, pra ver o vídeo, mas eu vi a notícia, né? Só que aí acabou, mano. Que eu virei uma atração além do jogo. Porque o Neymar tava assistindo o jogo ali suavão. E, mano, foi da hora que a gente se identificou numa parada. Porque ele também paga muito pau pro Felipe Melo jogando, mano. Então, e aí eu odiava o Borja pra caramba. Ficava cornetando. E ele começou a dar risada. Todo mundo da casa começou a dar risada do cornetando o Borja. E a gente fez isso com o Felipe Melo e, mano, eu ficava nervoso e gritava. Que o Neymar aí acabou, acabou dizendo, né? No vídeo que gosta muito do futebol do Felipe Melo, né? Não que isso vá mudar alguma coisa, mas é legal, né? Ver que o Neymar é um jogador de altíssimo nível. Altíssimo nível tem um apreço muito grande aí pelo Felipe Melo, né? Um jogador que sempre que vestiu a camisa do Palmeiras honrou essa camisa, né? Então são essas informações que eu trago hoje, né? Pra vocês. Não vão me estender muito pra fazer esse bate-bola mais rápido aí com vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza, rapaziada? Deixa o like. E é nóis, hein? Fui!